As meninas de varão Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você Você fez o meu mundo parar Não consegui mais nada Mais ninguém Ainda vivo por você Já não dá pra esconder Eu te amo Amo Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor No meu coração só você pode entrar Manda por favor Porque eu te amo Que te chamar o meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Go Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Louco por você Ainda Ainda vivo por você Que te chamar o meu coração Que te chamar o meu coração Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar com Vem ficar com Vem ficar com Vem ficar com É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o par E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o mar Vistax Telecom, é na internet do Piauí Seus meninos de barão VazioCds.com, é na internet do Piauí Pra você, quase não acreditei Entra amor, me abraça Não aguenta, não mais espera Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta seu amor Você voltar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim Olhar inteiro Eu falo bem baixinho E completo Passando a mão no seu cabelo Esqueço que a hora passa um vento Um modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você Amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora Agora que já sabe da um jeito Eu vou Esperar você amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Amor Céu, veneno de varão Vem Sentia muito diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensa em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro, eu fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensa em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro, eu fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Foi amor, quando a minha boca te beijou Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Ele que aborda Ai, que saudade do que a tua boca faz E quanto é menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco E o coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Renome de jogodasorte.net Seu site de apostas Barzinhos.com Barzinhos.com Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Ele que aborda Ai, que saudade do que a tua boca faz E quanto é menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco O coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Tem nome de Pampa aí Cosa é uma bronca, Piauí Bora lá, você desgraçando tudo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo, por que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu amor, se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo, por que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Dia falou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Ah, já corriu pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já corriu pra esconder Sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já corriu pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já corriu pra esconder sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas, erradas E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já corriu pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já corriu pra esconder sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Não parava de doer Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou, 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 cuidou Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Ela cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou com você Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Ela cuidou Muito melhor que você Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Muito melhor que você Bora, meninos de barão Vem Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tomando, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tomando, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou Só veículos, água, branca, piauí Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tomando, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tomando, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Jogo da sorte contra o neto O seu site de apostas Bora, Serginho Ô, Marquinhos Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos O que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e te apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e te apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar ao bem De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar ao bem De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você Me apresentou você E dá com saudade Um beijo gostoso Sentir o seu corpo do meu Me namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, vai! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Travando tudo e algo ser esse Me dá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo do meu Me namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Vai! Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.